Fala galera do canal WWA em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWA Nesse caso é o show do SmackDown Antes do Fastlane Que antecede a WrestleMania Então sem mais delongas você deixa o seu like Mas deixa o like mesmo porque o like ajuda no vídeo O like é grátis O like ele democratiza os vídeos no YouTube Então se você quer ajudar um canal deixa o like Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ative as notificações Mas principalmente o like O like ele é o coração de um YouTuber Então se você quiser me manter vivo você precisa deixar o like Senão eu vou morrer dentro de um mês E eu tenho certeza que você não quer isso Então like, 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 like Até porque no fim do mês também vai ter um vencedor aqui do sorteio do canal Que vai ganhar um presente, um prêmio Bem legal igual todos os meses acontece Talvez tenham até duas pessoas que ganham dessa vez Não tenho certeza mas veremos se vocês estão merecendo Mas é isso aí Outra coisa que eu tenho que avisar Me sigam no Instagram Porque hoje, nesse sábado à noite Estarei fazendo mais uma live lá no meu Insta Estou fazendo lives aí todas as semanas Tem inclusive alguns cortes aí que eu estou soltando no canal de lives Que eu já realizei Lembrando que as lives também ficam salvas lá Então se você não assistiu elas assista depois lá Completas, tem vários assuntos excelentes sobre WWE E muito mais inclusive Está bem da hora lá Algumas coisas que eu conversei também E se você quer fazer lives comigo Não se esqueça de conferir o plano Seja Membro aí do canal O plano de MidiCard É esse plano mesmo que você precisa assinar para fazer lives Dentre outros planos também que existem aí no Seja Membro Então dê uma conferida, beleza? Que mais? Ó, também aproveitando aí o engate Você pode ir na comunidade agora do canal aí Clicar na comunidade do canal Lá vai ter um vídeo que eu compartilhei Que eu fiz em outro canal Junto com o Nicolau jogando Rocket League Esse vídeo está muito engraçado Você tem que assistir, cara A gente jogando Rocket League lá Foi um bagulho muito absurdo Em breve vai sair outro vídeo lá também Inclusive um vídeo junto com a Claricinha Isso mesmo Eu, a Clarice e o Nicolau jogando Rocket League Aí nós fomos de madrugada inteira jogando essa porcaria E perdemos tudo A Clarice é horrível Clarice está assistindo esse vídeo Você é horrível Você derrubou o time Vocês vão assistir isso Em breve vai sair o vídeo lá E é isso aí Eu acho que eu falei tudo já, né? Enfim, bom E aí não se esqueça também De acessar o canal do patrocinador Tio Gui Link na descrição Você clicando nesse link Você não sai desse vídeo Você simplesmente só vai lá Se inscreve Se inscrevando você ajuda ele Você me ajuda Você ajuda todo cidadão de bem Do Brasil De Portugal Moçambique Angola Estados Unidos França Japão E eu acho que é esse Os principais inscritos que assistem aqui o canal Mas também você que quer ajudar esses países Se inscreva também no canal da Team Celere Outro patrocinador do canal Link também está na descrição Clica nesse link Se inscreve Ajuda lá Você vai aprender Kickbox E tudo ali Para crianças Adolescentes Adultos Várias técnicas Várias aulas Muito bem feitas Então não perca Né? Bom Seguinte O show desse SmackDown Começou com ela A chefona Sasha Banks Vindo ali então Antes de tudo Discutindo com a Bianca Belair Sua parceira Nesse próximo domingo E adversária Na Wrestlemania Porque ali Elas estavam falando Que ó Desde que o Reginaldo Se envolveu na vida Da Sasha Banks A Sasha Banks Vem diferente A Sasha Banks Vem estranha E as coisas precisam mudar As coisas precisam Ser alteradas Porque Você está diferente Sasha Foi isso que a Bianca Belair Disse para ela Mas ela foi lá Para um combate Contra a Naya Jax Um combate ali então Que A Naya Jax Obviamente Começou a ser Auxiliada Pela sua parceira China Besler Até a própria Bianca Belair Vira ali Para tentar ajudar A Sasha Banks Também E equilibrar a parada Só que Nessas de Uma querer ajudar A outra Virou toda uma confusão A Naya Jax Principalmente se distraiu E o que que aconteceu Rolamento Rolamento de sempre A Sasha Banks Conseguiu fazer um roll up Em cima da Naya Jax E derrotá-la Então Para sair por cima Nesse começo De show Do SmackDown E aí a pergunta que fica Será que ela e Bianca Belair Nesse próximo domingo Vão pegar esses títulos de duplas Será que elas vão como campeãs de duplas Rumo a Wrestlemania E vão chegar como amigas E o Reginaldo Nessa história toda E qual vai ser o papel dele A Sasha realmente está diferente O Reginaldo vai ajudar ela Ela vai fazer uma Hill Turn No meio da luta Eu estou começando a achar Que vai ser isso A vencedora De Sasha Banks E Bianca na Wrestlemania Provavelmente vai ser uma Que trair a outra No meio da luta Trair entre aspas Porque elas tem que vencer uma outra Mas vai ter alguma ajudinha Do Reginaldo Estou desconfiando disso E aí vai surpreender todo mundo Tipo Uau Quer dizer que todo esse tempo O Reginaldo ali E tal Entendi Vai ser algo assim Agora Para esse Fastlane Acho que a Nia Jax E a Xenabeza Vão se manter como campeãs Até porque tem duas noites De Wrestlemania Meus amigos E minhas amigas Ou amigues Porque tem que falar Pronome neutro Vamos modernizar Esse canal Vamos modernizar Desconstruir Enfim Tem duas noites Então eu acho que Pô Se desperdiçar o título De duplas ali Fazendo ele nem ser defendido Porque se tivesse Achei Bianca campeãs Chegando depois ali Também como Adversárias na Wrestlemania Dificilmente elas vão Defender o título Depois de ser Adversárias na Wrestlemania Só se elas lutassem Uma noite Do título de duplas E na outra noite Do título individual ali De um Smackdown E eu não acho Que isso vai acontecer Então eu acho que vão Distribuir esse título lá Para outros Supremesistas participarem Estarem disputando alguma coisa Por isso acho que Da Nia Jax Cristina Beza nesse momento E bom Depois Vemos o Seth Rollins O Messiah Vindo ali então Para discursar Com o universo Do WWE E aí pela milésima vez Ele lembra ali De algumas semanas atrás Quando ele retornou E fez aquele discurso E todo mundo virou as costas Para ele E todos aqueles Que viraram as costas Para ele Eram burros Ignorantes Ok Mas teve um Teve um Que desrespeitou ele Teve um Que ficou lá Debochando dele Que foi o Cesaro E esse sim Esse sim O incomodou Porque esse Poderia simplesmente Ter ido Mas mais do que isso Ele quis ofendê-lo Não quis abraçar A visão E ainda Menosprezou A visão Que ele está tentando Vender Para o universo Do WWE Esse é o grande Crime Portanto Aí ele mostrou Da semana passada Ele atacando o Cesaro E ele disse Para o Cesaro O seguinte Que o Cesaro Nada mais é Que o Talento Com potencial Mais Desperdiçado Da história Que de certa forma Não está tão errado Não Viu O Cesaro De fato É um potencial Desperdiçado Na história Da WWE E aí não é culpa Dele exatamente Claro Dá para a gente pegar Até fora de KFAB E ver que a WWE Também ali Perdeu um grande Wrestler Que é o Cesaro E muita gente fala Muitos pessoas falam Né É Desperdiçado Eu talvez Posso até fazer um vídeo Sobre isso Né Quais talentos São os mais desperdiçados Da história Porque lá atrás Talvez alguns Podem Lembrar de algum Outro nome Né O Rick Stimbo Alguns falavam Que poderia ser Alguém melhor investido Lá atrás E acabou não sendo Por exemplo Você teve lá O caso do Do Dan Malenco Teve o Não é o Dan É Dean né É Dean Malenco Não lembro o nome dele direito Teve lá o O Dynamite Kid Poderia também Entrar nessa lista Ahm Quem mais Talento Desperdiça Ah o Chris Ben É o Chris Benoit Alguns falam Em ringue Talvez ele poderia entrar Não sei É Dá pra fazer uma lista boa Alguns podem dizer Evan Bourne Pensando em ringue Também É Alguns podem dizer O Neville Neville também Extremamente talentoso É cara Difícil viu Difícil pensar E num É que também tem que pegar Tipo É o cara que era Boa em ringue É o cara que tinha tudo Ringue Personagem Engrenou É E era o cara que já chegou Assim na WWE Já com uma certa idade Por exemplo Igual o Luke Harper Luke Harper eu acho Um baita desperdício Que a WWE fez com ele Ou é um cara Que veio desde cedo Desde novo Formou ali E mesmo assim Não engrenou É difícil É difícil montar uma lista Mas o fato é que o Nakamura Depois interrompeu lá O Seth Rollins O Seth Rollins falou Ó você não vem Senão vou fazer o mesmo Que eu fiz com o Cesar em você O Nakamura tomou o microfone dele E falou Shut up Mandou cala a boca O Seth Rollins Estou aí pra cima dele O Nakamura desviou Foi lá Acertou um chute nele O Seth Rollins ficou ameaçando Voltar pro ringue E quando voltou Acabou levando ali um golpe Depois um Kinshasa E foi anunciado Que no Fastlane Teríamos um combate Do Seth Rollins Contra o Shinsuke Nakamura É Como eu imaginava Seria isso mesmo O Seth Rollins vai enfrentar O Nakamura agora no Fastlane E depois enfrentar O Cesaro na WrestleMania Acho que eu ia ganhar dos dois Agora do Nakamura Em si eu não sei Como que vai ser Eu acho que ele ganha Até limpo Do Nakamura mesmo E aí pra valer Vai ser contra o Cesaro Na WrestleMania E lá eu acho que ele vence Com algum auxílio do Murphy Tudo próprio Nakamura também Pode querer ser Um discípulo dele Alguma coisa vai rolar aí Algum discípulo vai voltar Pro Seth Rollins Depois dele contra o Cesaro Eu não vejo o Cesaro Derrotando o Seth Rollins Na WrestleMania Eu ficaria surpreso Eu ficaria mais surpreso Com o Cesaro Derrotando o Seth Rollins Na WrestleMania Do que o O Daniel Bryan Derrotando o Roman Reigns Aí no Fastlane Agora Precisa você ver Então É essa a caminhada Eu acho bem pouco É que assim Eu não vou desanimar tanto Porque É igual uma questão Do Sami Zayn Do que a vez Que eu vou falar Já daqui a pouco No papel No papel Se você dá Tempo de luta Em liberdade Sai uma baita luta Cerebrosa Contra o Cesaro Assim como o Sami Zayn Que é o que eu falo Daqui a pouco Também Sai uma excelente luta No papel Agora Tem também Uma chance De ser Simplesmente Aquela luta Meimaçante Que o Rio Só fica fazendo Headlock Aí o Sol Face luta bem E aí no final Algum roubo E o Rio ganha E é isso Se for assim Não agrega nada Mas pode ser Uma grande luta Tomara Tomara Que pelo menos Seja uma grande luta É o que eu falei Já Nessas últimas semanas São nomes Que poderiam estar Envolvidos Com coisas mais importantes Que seja compensado Com boas lutas Porque se nem isso For compensado O que tem de valor O Kevin Owens Derrotar o Zayn O Seth Rollins Derrotar o Cesaro Nada É só pra tapar buraco Mesmo Por não ter nenhum plano Pra o Brasil Só pra tapar buraco E é bom Que pelo menos O Seth Rollins Vai lutar de novo Estava com saudades Ele tinha lutado A última vez Desde que ele tinha Ido lá Ver a Beck Lynch E a filha dele Então Legal que vamos Ver ele de volta E ele tinha lutado No Rumble Combate individual Mesmo Bom E aí depois Nós tínhamos ali Um combate Do Street Profits Contra Dominique E o Rey Mistério Onde o Dominique E o Rey Mistério Venceram Fiquei super feliz Legal Agora vão entrar Como dupla definitiva Provavelmente Na próxima semana Vão disputar os títulos Aí vem O Otis E o Shade Gable Falando Não pensem Que vocês vão disputar O título Que a gente já ganhou De vocês duas vezes A gente quer um terceiro combate Pra mostrar Que a gente merece Que o Otis É meu aluno E tal E tal E tal Foram pra luta E de fato Conseguiram ganhar O Otis Mais uma vez Aí derrotando Essa dupla Terceira vez Pode Pis de música E aí todos esses caras Criam os títulos de dupla Street Profits O Otis O Shade Gable Mistério Dominique E o próprio Bob Rudy E o Zika Que são os campeões É Faz então Na WrestleMania Todos eles disputarem Esse título aí Todos eles irem Em busca Desses cinturões Um combate De quatro corners Ali Ou pode também Ser só um combate De escadas Só não Seria um baita Combate de escadas Mas acho que não Vamos fazer isso não Vai ser algum combate Com quatro corners Ali Espero que o Dominique E o Rubens Vençam Porque seria uma cara nova Na divisão de duplas E os dois Têm potencial Faz sentido Pai e filho Então que sejam eles Agora se for Outros cheios de guelma Também Aí enterra Os títulos de duplas Joga no cemitério Essa porcaria De títulos de duplas Porque né Pelo amor de Deus Se for isso também Aí É o fim da divisão Aí depois Tivemos também A presença Do Brian Danielson Vindo lá Pra comentar Sobre as boas novas Né A boa nova É que naquela noite No evento principal O Jey Uso Enfrentaria o Ed E o vencedor Seria juiz especial Do seu combate Contra o Roman Reigns Nesse próximo Fast Lightning E aí era curioso Porque ele sabe Que o Jey Uso Quer ser juiz Porque ele vai ajudar O Roman Reigns De qualquer maneira Mas ele também Não descarta o Ed Querer fazer isso Porque o Ed É um oportunista E o Ed O Ed Talvez entenda Que o Daniel Bryan É mais complicado De se bater Do que o Roman Reigns Então tem que ficar De olho no Ed Também E aí o próprio Roman Reigns Vem depois ali Interrompe ele Fala Ah Daniel Bryan Você de novo Que esse discursinho Aí Você quer pagar De underdog Você tem que entender Que eu estou Embatido aqui Então eu não vou Desistir para você E o Daniel Bryan Falou Não, não, não Você tem que entender Uma coisa Não existe Invencibilidade infinita E todos um dia Desistem E nesse domingo Você vai desistir Eu vou te humilhar Eu vou acabar com você Eu vou amassar você Eu vou te destruir E não só isso Eu vou tirar Esse seu título Universal também Então o Daniel Bryan Está prometendo muito Que vai fazer o Roman Reigns Desistir Isso eu acredito Já falei no último podcast Ele vai fazer o Roman Reigns Desistir Anote Em algum momento O Roman Reigns Vai dar te paut Para o Daniel Bryan Vai dar te paut Para o Daniel Bryan Agora ele não vai perder O Ed vai ser o juiz A gente vai falar disso daqui a pouco Mas o Roman Reigns Sai como campeão Universal Seria uma aberração Ele perder Nesse domingo Não tem como É É só uma maneira Talvez aí De quererem fazer Com que o Roman É Mostre definitivamente O Rio que ele virou E o Daniel Bryan Também tem uma certa moral Mesmo apesar da derrota Ah o Ed vai roubar Então Não necessariamente O Ed pode simplesmente Cair ali Desmaiar no meio da luta E não ver Pode ser algo assim Aí meus amigos Depois Tivemos também Um combate Do King Corbin Contra o Semizem Porque o Semizem Já falava para o Kevin Vai lá assistir a luta Você vai ver Está todo mundo conspirando Contra mim Está todo mundo me roubando Aqui Você tem que ver Você tem que concordar comigo Olha só E aí foi lá Contra o King Corbin Ele tentou roubar O juiz viu Aí ele ficou discutindo Com o juiz Se distraiu O King Corbin Finalizou ele E derrotou o Semizem Que ficava revoltado Ali Dizendo que foi roubado Que foi roubado Foi lá e falou Para o Kevin Está vendo Está vendo Como foi roubado E o Kevin Foi disse Não Você não foi Cara Eu assisti tudo aqui Você não foi Você não foi Perjudicado Você perdeu Porque você foi ruim E aí meus amigos Aí o Semizem Revoltado Esperou o Kevin Vai se distrair E mandou um A louva aqui Para cima dele Ficou gritando Eu não sou mentiroso Eu não sou mentiroso Estou sendo Perjudicado sim Eu estou sendo Perjudicado sim E tal E tal E tal E bom Enlouqueceu Atacou o Kevin E as opções Serão essa Ou que a vez O Semizem Vão virar uma dupla Que é uma coisa Que o pessoal Sempre quis Para virar dupla Definitivo Viva Entrar para o título De duplas Na rota Que é diferente Por exemplo Da situação Do AJ Styles Lá com o Almas Porque beleza Aí é uma dupla foda Uma dupla de amigos Desde antes da WWE Depois da NXT Que já tiveram rivalidade Já tiveram amizade Extremamente talentosos Isso sim seria legal Imagina eles dois Contra o New Day Dando liberdade lá Mesmo que não queira Que o New Day existisse Mas tá Beleza O New Day tem talento Aí é outra história Agora É A outra opção Seria os dois rivalizarem E é o que É o que parece Vai acontecer E aí Talvez eles tenham Uma luta na WrestleMania Acho que vão ter No papel Semizem Caminhões É luta Para 5 estrelas É luta Até para mais coisa Envolvendo título mundial Intercontinental Americano E eu acho que é uma coisa Que o pessoal sempre imaginou Que pudesse acontecer Em WrestleMania Um combate Semizem Com a WWE Mas não nesse cenário E aí você vê Como que a WWE Desmoraliza As coisas boas Até as coisas boas Você vê A gente tá Indo rumo A um combate De Semizem Contra carregões Na WrestleMania Mas vindo De uma rivalidade Uma storyline Idiota Do Semizem Sendo literalmente Um comunista Que é culpar O mundo todo Pelos seus próprios Facassos É isso que um comunista Normal fez Você pode ver No Twitter Tem vários assim Inclusive da IWC Que são muito cringe Digo esse passagem Ser comunista E gostar de WWE É uma encuíndia Isso é desgraçada Gostar de um esporte Americanista Nossa Que coisa Mas tá bom E aí meus amigos O que nós temos aí É Algo que Anos atrás A gente falou Vai rolar um dia Semizem Que é a WWE No evento principal Pelo título mundial Não Vai rolar Por conta de uma Realidade boba Uma storyline boba Com o Semizem Numa fase De quase Low card E o Kevin Owens Que ok Vira uma boa fase Mas né Não engrena nunca Assim tipo A gente imaginava Que bom Sendo da Carvalidade Com o Roman Ele vai ser campeão Agora de algum título Não Estacionou Então no papel Seria uma excelente luta Mas na prática Eu acho que vai ser Bem boba Bem tosca O Kevin Owens ganha Não vão ter liberdade E Só vai servir mesmo Pro Kevin Owens ali Ter uma luta Na WrestleMania mesmo Porque chorar mingou E É isso Infelizmente Infelizmente Então pra você ver Até Semizem Que é ver hoje Faz a gente não ter hype Por conta da forma Como a WWE Constrói as coisas E aí Depois também Tínhamos lá Um tete a tete Entrevista Bate papo Live Debate De Apolo Contra Big E E eu achei Muito esquisito Que a voz Do Big E Tava diferente Parecia que Tava com algum Alguma coisa Na boca Ali E eu não E eu não Tava entendendo Nada E o Apolo Também Com aquele sotaque Nigeriano Parecendo que Tava em Wakanda E aí Os dois Por sinal Falando em filme de heróis Snyder Cut Tá bem legal Assistam sim Quatro horas Mas ok Eu assisti três Dormi Depois vi a outra Mas tá legal Tá legal Tem que ter continuação sim Mas voltando Para o Smackdown Eles perderam A linha ali No meio da discussão O Big E Foi atrás do Apolo Para resolver assuntos Pegou ali Aquele carrinho De golfe Foi atrás Lá do Apolo Os dois se encontraram Backstage Ele começou Da maçua Ali no Apolo O Apolo Teve que fugir Com o carrinho De golfe Depois ali Eles foram separados Fato é Que vão se enfrentar Nesse próximo Westland Pelo título Intercontinental Eu já falei No último vídeo Mas vou falar agora De novo Eu quero Que o Big E Queime Por não Ter tido a atitude De acabar Com o New Day No personagem dele Ou ele se livra Do New Day Definitivamente Ou ele que volte Para o New Day Mesmo Já que o New Day Não vai acabar E ele vai continuar assim Volta Volta para o New Day Fica menos pior Do que fazer O que ele está fazendo Atualmente Então Vou torcer muito Para o Apolo Cruz Ganhar Quero que o Apolo Cruz Vença E se torne Campeão intercontinental E vá para o Brasil Ser vendo como Campeão intercontinental Embora eu acredito Que depois Esse Fastlane Vai ter mais gente Entrando na rota Desse cinturão Eles não vão rivalizar O Rumo ao WrestleMania Nessas próximas duas semanas Vai rolar algum Alguma surubona E muita gente Vai entrar nessa rota Desse cinturão E pronto Né Bom Aí depois Nós também Iamos ter ali Um combate Da Bianca Belair Contra a Xena Benzler As duas aí Lindo para a porrada Só que meio da luta Foram interrompidas Pela Natalha E a hashtag Tamina Time Né E aí as duas Atacaram ali Elas Meio que Reivindicando Seus direitos E foi isso É Eu acho Que isso até mostra Como o Xena Benzler E a Nardiac Provavelmente ganham Nesse domingo Porque aí depois Já tem até Umas desafiantes Para ela Que é a própria Natalha E a Tamina Ou Elas até Perdem Passar a Xabeng Para a Bianca Só que no próximo SmackDown A Natal E a Tamina Ganham Da Sasha E Bianca E antes da próxima Chegar Elas aperdem Enfim Alguma coisa Vai rolar Assim Mas Enfim É a hora Da Tamina É a hora Do hashtag Tamina Time Eu acredito Eu acredito Coloca essa hashtag Aí Hashtag Tamina Time Bom E aí Chega o evento Principal Ed Contra Jey Uzo O vencedor Estaria Como juiz Especial Nesse Fast Lending No combate De Roman Reigns Versus Daniel Bryan Pelo título Universal Enfim E aí Legal O Ed Voltando A lutar Em um show Dos McDow Depois de muito 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 Tempo Esteve em forma Esteve bem Sofreu contra o Jey Uzo Mas como era de se esperar Ganhou ali no final Resistindo a Finder Fez Spear Derrotou Comemorou Virou juiz Mas após a luta O Roman Reigns Vem pelas costas dele Ele dá um Spear Chama o Daniel Bryan Ainda pro ringue Vem Vem E aí quando o Daniel Bryan Ia vir O Jey Uzo atacou ele Jogou ele dentro do ringue O Roman Reigns Dá um Spear também O Daniel Bryan E fica ali então Saindo por cima Nesse último Smackdown Aí muita gente falou Bom Saiu por cima Então agora Ele perde pro Daniel Bryan Não exatamente Eu acho que ele derrota Assim o Daniel Bryan Vai dar ter pauta Pro Daniel Bryan Quando o juiz Não estiver vendo Vai ganhar o combate Vai se manter Como campeão Universal E após a luta O tal juiz especial Ed Vai atacá-lo E aí teremos Ed e Roman Na WrestleMania mesmo Confirmado Definitivamente E mais do que isso O Roman Atacou o Ed Agora após esse combate Eu acho que o Ed Não vai engolir isso Então pode ser Que o próprio Ed Roube mesmo De propósito Porque ele queira Só o Roman E dane-se o Daniel Bryan No momento Ele quer ser Brigado do Roman Então É isso É isso que eu imagino Que vai acontecer Comentem o que vocês acharam E que por sinal Parece que Ed e Brown Samba Tá anunciado sim Tinha sumido Do site da WWE Mas agora voltou Não tô entendendo Ô WWE Decide Decide meu filho Foi cancelado Ou não foi Aí eu dou a notícia Aqui ó Aí quebra minhas pernas Quebra minhas pernas Falam que eu tô dando Fake news É isso Bebam água E aí